Vamos então aqui a nossa primeira dica de hoje, o concurso para a Prefeitura de Belo Horizonte em Minas Gerais. Aqui nós temos 500 vagas para guarda municipal, salários iniciais a partir de 2.800 reais, inscrições que iniciam no dia 15 de abril. As informações, fgrconcursos.org.br Temos mais uma dica para você, Prefeitura de Regeneração, vagas para o Piauí, são 47 vagas para níveis médio e superior, com salários de 1.200 reais, inscrições a partir do dia 25 de março. E as informações no site regeneração.pi.gov.br Outra dica que vem agora do Ceará, Prefeitura de Gijoca de Jericoacoara, 70 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, e salários de até 10.200 reais. E as informações você tem no crescerconcursos.com.br, com inscrições deste concurso, indo até o dia 21 deste mês, 21 de março. E temos também aqui para a Prefeitura de Teresina, convocação de 100 professores para a educação infantil. E aí você tem as informações também, lá no site da SEMEC, os aprovados no teste seletivo de 2017, devem comparecer na sede da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura, até o dia 18 de abril. O site da Prefeitura de Teresina está aí, portal pmt.teresina.pi.gov.br Para você que é professor, passou nesse teste seletivo de 2014, ter mais informações.